Eu vou retomar só o enunciado desse nosso debate aqui, você traz aqui. Ali Khamenei defendeu o ataque terrorista do Hamas e o lançamento de mísseis contra o Estado judeu. Ele defendeu um ataque terrorista. Bom, isso diz muito de quem é ou quem é o Ali Khamenei. Mais que isso, convocou os muçulmanos todos como se fossem apenas uma horda de pessoas que seguissem apenas um líder local, no caso o líder iraniano, do mundo inteiro para lutar contra os israelenses. Guerra Santa que ele está propondo, claro que está propondo uma Guerra Santa, mas ele está achando que todo muçulmano pensa como ele. Então nós estamos vendo aqui, e isso demonstra claramente o que é, de um lado, sim, o Estado de Israel democrático, onde vivem pessoas de várias etnias, inclusive com acesso a altos cargos públicos. Estou falando de universidades, estou falando do poder judiciário, estou falando do poder político em Israel. E, de outro lado, apenas um grupo de ayatollahs, ou no caso dos terroristas do Hamas, que, como toda ditadura, e no caso são teocracias, mas ainda assim ditaduras, que escravizam a população, população que não tem direito, população que não tem acesso a bens, população que não tem acesso a liberdade de expressão. Qual é o modelo que o mundo defende? E não é o mundo civilizado ocidental que defende, essa é a lógica humana dos direitos humanos. Essa gente toda aqui, eu ainda vou chamar de gente, o líder iraniano, os terroristas do Hamas, e é só apenas uma questão meramente de citar uma expressão para a gente seguir, porque isso não é humano, mas, enfim, do ponto de vista meramente para um discurso aqui, essa gente defende um modelo em que você aprisiona o ser humano, em que você coloca uma série de seres humanos contra outros apenas por uma questão sua. Não, Israel, neste momento, e só não foi pior, como a gente discutiu durante a semana aqui, porque Israel foi muito competente em evitar o ataque que, sim, foi vítima. Não fosse essa a barreira, o Alexandre já fez menção disso, a capacidade de Israel de evitar o mal maior, sim, teríamos aqui que noticiar uma tragédia humana. Porque os mísseis iranianos não estavam preocupados, como normalmente se obriga em qualquer legislação de guerra hoje internacional, estavam preocupados com pessoas. Porque quando os terroristas do Hamas invadiram o solo israelense, o sagrado solo soberano de um outro país, e a Branca trazia também esse detalhe que está na Revista Oeste dessa semana, relembrando essa história, os civis foram vítimas dos terroristas. Isso é crime contra a humanidade, coisa que o Ali Khamenei não está nem um pouco preocupado. De que lado você que defende, ou todos nós que defendemos a humanidade, precisa-se estar nesta hora? Não é nesta guerra louca, que não tem nada de santo, na verdade é apenas uma guerra pessoal, de reafirmação de um poder teocrático e sanguinário, como é o caso do Irã, que está indo à guerra agora, porque antes, como o Augusto citou aqui, é sempre bom a gente lembrar as referências, o Augusto lembrou, ele terceirizava as guerras. Depois da guerra Irã-Iraque nos anos 80, ele terceirizou no Hezbollah, no Hamas, nos Yotis do Iêmen, enfim. Agora provavelmente vai ter que ir à guerra, porque tudo indica que Israel vai responder.